E aí, Pimentas, tudo beleza? Bora falar de setor de energia elétrica. Eu recebi um documento muito interessante de um de nossos parceiros aqui. Já vou falar pra vocês aí, mas bora lá, metralha o like. Eu tenho que pedir sempre pra vocês e pra vocês lembrarem, colocando na cabeça, metralhando o like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, ativando as notificações pra você aí receber os meus conteúdos sempre em primeira mão. E quer desconto? Mais uma vez eu afirmo pra vocês, clica aqui na descrição do vídeo. E se você quer receber conteúdo exclusivo, aqui na descrição tem Seja VIP, Vem Ser VIP aqui do meu canal no YouTube. Beleza? Bora falar de um relatório que eu recebi aí do setor de energia elétrica. Um relatório que é encaminhado pra nós, influenciadores digitais, através de nossos parceiros. Esse daqui é um relatório vindo do TradeMap, que a analista Sandra Pérez do CNPI 26921 produziu ele aí. Então achei muito interessante, né, relatar aqui pra vocês, fazer um resumo do que eu recebi aqui, realmente que eu tenho essa autorização e é muito interessante. Por quê? Porque vocês vão poder analisar o setor elétrico um pouco mais diferenciado, tá? Lembrando que eu não tô fazendo recomendação de compra nem de venda. Isso daqui é um conteúdo educacional pra você que me assiste aí. A gente precisa lembrar o quê? Que cada empresa no setor de energia elétrica, ele tem aí uma particularidade, né, uma peculiaridade, melhor dizendo assim, seja ele pela gestão do negócio, quanto pelos fatores que vai afetar ou não o negócio, vai afetar, né, positivo ou negativamente o negócio aí. O setor de energia elétrica, Pimentas, e o saneamento, a gente precisa estar pensando o quê? Que ele já foi considerado aí o mais defensivo da Bolsa de Valores. E a lógica é muito simples, tá? Por quê? São empresas que fornecem os chamados serviços essenciais pra população que nunca deixarão de existir. Entendeu? Diferente do petróleo. Se o carro elétrico começar a pegar, o petróleo não que ele vai deixar de existir. Ele pode ter uma demanda reduzida, mas isso muito a longo prazo. Nada acontece da noite pro dia e isso também beneficiaria as empresas do setor elétrico aí. Então a gente precisa ficar de olho porque, na verdade, as elétricas estão divididas aí em alguns... Vamos falar em subsetor, tá? Três subsetores aí. Que é geração, transmissão e distribuição. Geração, como se fosse um captador de energia solar, transmissão à rede de energia e distribuição que tá na sua casa. Ou, no caso, uma usina de energia hidrelétrica, né? Uma hidrelétrica lá, produz lá, aquilo é geração, depois as torres são transmissões e a luzinha na sua casa que você liga, que você tá usando energia até pra carregar o seu smartphone aí pra me assistir, é a parte de distribuição. Então, na geração, a gente tem que pensar o seguinte, que trata-se aí do segundo segmento menos arriscado dos três que eu já citei pra vocês aí. Que são companhias que produzem energia de diferentes fontes, tá? Como as hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e solar. E essas empresas, na verdade, elas ganham aí dinheiro ofertando contratos no ambiente regulado, como a gente já sabe, e também no ambiente livre pra grandes consumidores. E as companhias que compõem esse subsetor de geração, anotem aí. É ASTET, que é o... eu vou passar a empresa e o ticket, tá? Tá tudo anotadinho aqui. ASTET, que é o Tiet11, Eneva, que é Enev3, CESP, CESP6, Ômega, O-M-G-E3, e a Eng Brasil, Aege 3. Beleza? Então a gente precisa ficar de olho nisso daí. Eu fiz aqui também um relatório falando... O vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas vai ficar muito completo pra você aí que investe no setor elétrico, tá? Vamos falar da margem do EBITDA, tá? Na Tiet, ela tem uma margem de... Eu vou arredondar 60%, na Enev 48%, na EG também, na CESP6 66%, e na O-M-G-E3, 52,86%. Certo? Então vamos lá agora pra margem líquida. Margem líquida lá na Tietê, 17%, na Eneva, 22%, na EG, né? Na Eng, vamos falar assim, melhor dizendo, 21%, na CESP, 9%, e na Ômega, 0,5% negativo. Certo? Vamos falar aqui em ticket que eu acho que vocês gostam mais, né? O ROE, da Tiet 11, 25,5%, da Enev, 9,5%, da EG, 33,5%, da CESP, 1,9%, e da Ômega 3, 60% negativo aí, o ROE. A dívida líquida barrebítida, tá? Tiet 11, 2,33 vezes, a Enev, 3,1 vezes, a EG 3, aqui eu não tô arredondando, tá, a Pimentas. A EG 3, aí, 2,23 vezes, CESP 0,93 vezes, e a Ômega 0,01. Muito, muito baixinho, tá? Isso aqui são dados atualizados, tá, na semana passada, são indicadores aí que foram atualizados dia 7 do 1 de 2021, pra vocês poderem estar sabendo. Se a gente pegar os indicadores de dividend yield aí do terceiro trimestre de 2020, como vê esse relatório pra mim, Tiet 11 pagou 8,47%, a EG 3,3,77%, CESP 6,4,27%, e a Ômega 0,01. Não pagou porcaria nenhuma a Ômega, né? Agora a gente vai pra um segmento mais previsível e menos arriscado, que é o segmento de transmissão, que são o quê, Pimentas? As companhias aí que transportam a energia de alta tensão, digamos assim, em grandes linhões, subestações aí. Me corrija se o termo estiver errado, beleza? Então vamos falar delas aí, porque as receitas, né, são fixas e indexadas, melhor dizendo assim, pela inflação por um longo período, através de contratos que são regulados, tá? Dessa forma, grande parte aí dos investidores que visam as empresas de transmissão de energia quer se proteger da inflação, haja vista que as companhias, então, costumam ter seus contratos reajustados por um índice de inflação, beleza? O grupo que compõe esse subsetor, Pimentas, de transmissão de energia é a Alupar, a Alupi11, a Taesa, T-A-E-E-11, e a CETEP, que é a TRPL4, tá? Então agora vamos aqui para os indicadores, tá? Vamos falar em... Aqui acho que é melhor do que eu falar... Bom, vamos... Vamos falar pelas empresas, tá? Melhor. Eu acho assim, Alupar, Taesa e CETEP, beleza? Na margem do EBITDA, tá? Referente ao terceiro trimestre de 2020, segundo relatório aqui do nosso parceiro TradeMap. Corre lá no TradeMap, tem muita coisa boa que vocês conseguem absorverem lá. Vamos lá, então. Taesa na margem EBITDA, 82%, a Alupi, Alupar, aliás, eu já ia falar Alupi11, tá? Alupar aí, 48%, CETEP, 75%. Na margem líquida, Taesa 57%, Alupar 27%, e a CETEP 54%, tá? O ROE, Taesa 28%, Alupar 16%, e a CETEP 17%. Na dívida líquida do EBITDA, 2,11 vezes a Taesa, 2,64 vezes a Alupar, e temos aqui com 0,62 vezes, né? A CETEP. Aqui são vezes, não são porcentagem, tá? Dividendo de Eld, lembrando que a Alupar não paga dividendo, a Taesa pagou aí 8,63%, aqui eu tô falando o valor exato, e lembrando também que a CETEP, né? Pagou aí 5,65%, só a Alupar que não paga dividendo, beleza? Então, como a companhia aí, as companhias de transmissões, Pimentas, são menos arriscadas, né? Digamos assim, e a sua receita é praticamente já previsível e recorrente, elas estão entre as empresas com maiores margens e retorno sobre patrimônio, que é o chamado ROE, porque elas têm essa recorrência na receita delas, tá? E além disso, essas empresas são aí, na maioria das vezes, boas pagadores de proventos, como Taesa e na transmissão paulista aí, né? Que muita gente não sabe, que é a CETEP. Alupar que eu disse aí que não paga. Agora vamos aí por um ramo aí que é o mais arriscado, tá? O ramo de distribuição. Por que é tão arriscado? Porque tá exposto a eu, tá exposto a você, tá exposto a todos vocês que me assistem, tá exposto o ramo de distribuição a quem? Ao consumidor final. E isso é problemático para uma empresa sim, tá? As distribuidoras aí que levam energia aos consumidores finais, tá? São responsáveis praticamente por toda a arrecadação desse setor aí, já que a parte de transmissão e geração são coletadas através de quem? Da conta de luz. Isso que a gente tem que mensurar no nosso conhecimento aí, e pimentas. Caso ocorra um aumento de inadimplência, elas vão ser as empresas mais afetadas, tá? No caso da pandemia, a distribuição é uma das partes que mais afeta, tá? E a receita aí da distribuidora, ela tá em... O que então? Tá atrelada à sua eficiência aí de custos e investimentos na sua rede. E quem compõe esse setor aí? A energia BR é NBR3, Energiza, a NGI11, a Equatorial, EQTL3, e a Light, que é a LIGT3. Vamos então falar dos indicadores aqui? Margem EBITDA, tá? A NBR3, 20%, a EQTL3, 31%, a ENG11, tá? A Energiza, ela tá com quase 20%, a Light 3,8,53%. Na margem líquida, a gente vê com a energia Brasil aí a 9,74%, a Equatorial 18,08%, depois a gente vai ver a Energiza com 9,1% e a Light com 0,9% negativo. Indicadores, vamos lá também, referente ao terceiro trimestre 2020, a NBR3 no ROE, ela tem 13,13%, a EQTL3, 28%, a ENG11, 23%, e a Light 3, menos 2%, vamos falar aí. Na dívida líquida, barra EBITDA, a NBR1,97X, a EQTL3, 1,83X, a ENG11, 3,75X, e a Light 3, 6,97X. Dividendo e Eld, tá? Três empresas dessas quatro aí que eu citei pra vocês, pagam dividendo e Eld, tá? Que é ENBR3, 3,95%, EQTL3 aí, 1,9% e a ENG11, com 2,14%. Quem não paga dividendo e Eld é a Light. Agora a gente precisa saber o quê? Tem um... Além desses subsetores aí, a gente precisa estar de olho no quê também, Pimentas? Que a gente precisa destacar as companhias que estão integradas, tá? O que é uma companhia integrada? Elas estão nas linhas, desde a geração, passando por distribuição e transmissão. Fazer ou faz tudo, sabe? Mais ou menos dizendo assim pra vocês aí. Essas empresas integradas, quem são elas? CEMIG, CMG4, Copel, CPLE6, CPFL Energia, CPFE3, Neo Energia, NEOE3. Mandar um abraço pro meu amigo aí, Matheus, que é o engenheiro da Neo Energia, mora lá no meu condomínio, vamos pra cima aí, parceiro nos investimentos, sucesso pra você aí. Eletrobras, Elet3, tá? Vamos também aos indicadores aí do terceiro trimestre de 2020. Vamos lá então, Pimentas. Vamos anotar aí, vamos arredondar, né? Vamos falar... Deixa eu pegar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil pra falar pra vocês, que aqui como é muito indicador, vamos ver se não vai dar uma pequena bagunçada, né? Vamos lá, dá só um tempinho pro pai, que eu quero trazer de um jeito aqui um pouco mais explicativo, né? Explicativo pra vocês aí, porque já falei pra vocês os tickets, tá? Vou ressaltar aqui, CEMIG, CMIG4, COPEL, CPLE6, CPFL Energia, CPFE3, Neo Energia, NEOE3, e a Eletrobras, Elet3. Agora eu vou falar em nome de empresa que eu acho que vai ficar melhor aqui, tá? Na margem EBITDA, tá? A gente tem aí a CPFL, tá? Com 23%, a CEMIG com 20%, a gente tem a Eletrobras com 48%, depois nós vamos ter aí a COPEL com 29% e a Neo Energia com 20%. Na margem líquida, a gente vai seguir também os mesmos nomes aqui, tá bom? Na margem líquida, então, a gente vai ter quem primeiro aí? CPFL Energia com 12%, CEMIG 8%, Eletrobras 25%, CECOPEL, aliás, 20% e Neo Energia com 8,7%. No ROE, a gente segue com CPFL Energia a 21%, CEMIG 12%, Eletrobras 11%, CECOPEL 17% e Neo Energia com 12%. Na dívida líquida barra EBITDA, a gente vai ter aí CPFL 1,83 vezes, vou falar em X, tá? A CEMIG 2,22X, Eletrobras 2,27X, depois a gente vai ter a COPEL com 1,33X e a Neo Energia com 3,61X, beleza? Dividendo e ELD dessas cinco empresas aí, CEMIG, COPEL, CPFL, Neo Energia e Eletrobras, quem paga dividendo? CEMIG, COPEL e Neo Energia. CEMIG tá no topo, né, do pagamento de dividendos com 3,98%, COPEL com 3,67% e Neo Energia quase zerado com 0,06%, beleza? Então assim, Pimentas, um resumo disso, será que todas as empresas têm os mesmos riscos no setor de energia aqui no Brasil? Quando você observa isso um pouco mais profundamente, isso que eu queria também que você jogasse nos comentários aqui e qual a sua empresa preferida no setor de energia, tá? Lembrando que no Brasil aqui a principal fonte de geração de energia é a hidrelétrica, tá? Que é a água que corre nos rios aí. Eu tenho parceiros em Rosana, Primavera, no estado de São Paulo. A hidrelétrica lá é muito grande, muito grande mesmo. Tem até a eclusa, né? Quem não sabe o que é a eclusa, né? Tem muita gente que é da minha época deve ter estudado isso. Molecada nova hoje talvez não sabe o que é a eclusa. Procura aí que vocês vão ver o que é uma eclusa. Procura! O canal do Panamá também tem isso daí, beleza? Então a energia hidrelétrica responde a 62% de toda a operação do país, tá? E existem mais de 200 grandes hidrelétricas espalhadas, além das pequenas e micro hidrelétricas, né? Microcentrais, como o pessoal chama. Tem também termelétrica, tá? Que é produzida energia elétrica através do quê? Gás natural, carvão mineral, combustíveis fósseis, biomassa e nuclear. Esse é o segundo maior meio de geração de energia com 28% e o restante fica por conta das energias renováveis, como energia eólica, como energia solar, dentre outros fatores aí. E a gente precisa ressaltar também aqui, estamos chegando ao final já do vídeo aí, que a ANEL, né? Que a empresa, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela atua, tá? Na fiscalização econômico-financeira do serviço de geração e dos serviços de eletricidade, tá, Pimentas? Buscando atingir aí todas as empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas na operação do país. Enquanto a compra de energia elétrica, ela pode acontecer junto às distribuidoras, com preços definidos pelo governo, né? O chamado ambiente de contratação regulada ou de forma livre, junto às comercializadoras, empresas aí autorizadas a comprar e vender energia para os consumidores livres ou as geradoras, o chamado ambiente de contratação livre ou mercado livre. Eu estou desenvolvendo um projeto em parceria com o Paulo, lá de Porto de Galinhas, para a gente levar energia renovável, né, na parte de fotovoltaica para a maioria dos hotéis em Porto de Galinhas. Se você quiser ser um investidor, escreve para mim aí, doutorpimenta, arroba doutorpimenta.com, pode colocar no projeto aí também. A gente tem um projeto muito bacana nessa parte de energia renovável, que eu também estou com o meu parceiro Renan aqui, que sempre me acompanha aqui. Abração para você, Renan, e a gente vai tocar essa empreitada lá breve, 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 tá? Lembrando que a energia para consumidores cativos, ela é vendida para distribuidoras por leilões regulados, beleza? E, Pimenta, se você quer saber mais desses números, mais o setor aí, acesse o Trademap na web aí, através do meu canal aqui, do Dr. Pimenta, e lá você vai conseguir usar, usar uma plataforma assim, que você vai ver muito esses números que eu apresentei para vocês aqui também, de um modo muito mais prático, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, bora lá, metralha o like aí, se inscreve no canal e clica aqui na descrição do vídeo, vem ser VIP para você ter conteúdo exclusivo para você que é VIP aqui no meu canal. Vem para a minha lista VIP também no Telegram, está tudo aqui na descrição, inclusive os descontos, beleza? Sucesso para cada um de vocês, para cima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho